Agora eu vou te falar, eu entendo perfeitamente o que você falou e concordo mesmo, mas eu já vi cara se provando, querendo se provar mil vezes e ter mulheres que se submetem sim a ficar com caras por conta do que tem ou do que tá, ou é, cara, dono de balada, dono não sei o que, não, porque eu sou o dono, porque não sei o que, não sei o que lá, e só levar assim, só tava levando o toco. Quando começar a falar do que tem não sei o que, vai ter que ver o jogo mudando. Concordo. Então, por que que eu tô falando isso? Porque realmente, sempre tem a galera na internet que vai falar assim, ah, todo mundo jogando. Quando que porte não dá, dá resultado sim. Não, mas eu entendi que isso foi perfeitamente, é verdade. Enquanto você falava, eu lembrei do exemplo que eu já vi, claro, entendeu, que eu já vi na minha frente. Não, dinheiro, dinheiro traz resultado, óbvio que traz, tá ligado? Mas um cara como você, que você falou que você faz e eu acho que tem muito mais, é. Mano, a parada pra mim é assim, quanto você gasta pra conquistar alguém. Eu gasto um total de zero reais. Você gasta 900 mil num carro, demorou. Você tá disposto a pagar 900 mil reais pras pessoas gostarem de você? Nossa. É uma decisão sua. Faça, faça bem bem. Que nem tá gostando de você, tá gostando do carro. Tá gostando da tua Porsche. Você vender a Porsche, fudeu, tá ligado? Mano, são escolhas. Tipo, eu gosto muito, o Ítalo Marcílio fala isso, você é adulto, você sabe o que você faz. Eu não vou cagar a regra de como os caras têm que viver, tá ligado? Eu prefiro gastar zero reais e as pessoas gostarem de mim, tá ligado? Perfeito, eu sempre fui assim, mano. Eu prefiro. Até porque, tipo, você vê como que é muito mais barato você fazer a pessoa se sentir bem do que você fazer impressionar a pessoa, mano. É muito mais barato. Tá ligado? E eu acho tão legal, mano, é um tesouro tão legal pra mim você descobrir muito tempo depois que aquela pessoa é foda. Nossa. Você tá trocando ideia com a pessoa, tal, 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 e a pessoa assim. Mano, o Sanchão é esse cara, velho. Todo mundo que troca ideia com o Sanchão acha que ele é um cara normal, mano. Você vai descobrir que ele é, tipo, um dos reis do lançamento no Brasil depois. Em momento algum esse cara vai deixar isso claro, mano. Em momento algum. Normalmente quem é muito pica faz isso, né? É de boa, mano. Quem é muito pica mesmo, você não fala que o cara é muito... O cara não tem que provar, mano. O cara não tem que provar nada pra ninguém. E, tipo, quando você é uma pessoa insegura, fraca, você quer provar. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, tipo, eu acho que, mano, o ser humano, ele por si só, a natureza humana, ela é feita de conexões, tá ligado? Se você entender essas conexões, entender as técnicas que você pode gerar conexões e usar, você não precisa impressionar, você não precisa fazer força pra comprar carrão, tá ligado? Nossa, é legal. Não precisa, mano. É porque, não sei se fingem ou o que que é, mas eu sempre fui no meu meio um cara querido. Porque, porra, do colo aí, dono de bar, parceiro pra caralho, bebe aqui, não paga, não sei o que. Mesmo antes de ter número na internet, não sei que porra que é, entendeu? Então, tipo, aí você fala, caralho, e eu nunca fui o cara que deixei 500 pau na noite. Nunca deixei 100. Fecha a minha roda, né? Nunca deixei 50. Porque eu nunca tive. Pode crer. Entendeu? Eu nunca tive pra deixar 50 conto. Pode crer. Então, o que que é abrir essas portas, mano? Teu carisma, mano. Isso é muito louco. Aí você fala, que porra que é essa, mano? Total, mano. É o lance da confiança. Você ser um cara legal, não sei o que. Então, cara, era muito mais barato mesmo tomar uma cerveja, não sei o que, o cara gostar de mim, do que eu ter que mostrar pra ele que eu tinha a grana pro dono do bar gostar de mim. Total, total. Primeiramente, é desse cara que ele vai gostar. É. É que você tem uma parada chamada energia humana, mano. Carisma, tá ligado? Caralho. Você tem uma capacidade natural de chegar no ambiente e as pessoas se sentirem melhor porque você chegou. Tá, porra, vou chorar, bebezinho. Olha meus pais falando na minha cabeça isso lá atrás. Eu ouvi meus pais. Aê, filho, corre pra caralho, hein? Aê, comeu toda a comida do prato. É isso, cara. Você tem... O dinheiro, mano, ele promove isso também. Promove, mano. O cara, sei lá, você conheceu o cara no rolê, você conheceu uma mina da hora. Aí ela olha pra você e fala assim, meu, vamos lá em casa tomar um vinho? Aí você fala, vamos. Mano, você chega, é tipo uma puta de uma casa, tá ligado? Louca pra caralho. Você vai sentir emoções positivas. Você vai, tipo, caralho, que massa, mano. O dinheiro, ele tem a capacidade de promover isso. Mas eu sempre falo, é muito mais barato ter uma energia humana que não depende de dinheiro, tá ligado? E é muito curioso como, tipo, é um efeito dominó, não é um efeito dominó, é um efeito em círculo. Porque, tipo, quanto mais você usa o dinheiro pra se promover, mais você depende do dinheiro pra se promover, e mais você usa o dinheiro pra se promover, e mais você entra num loop de usar o dinheiro praquilo. E energia social é a mesma coisa. Quanto mais você percebe que carisma é tudo, mais você usa carisma, e mais você independe de dinheiro, mano. Você não sabe quanto que eu tenho na conta pra mim, me chamou aqui, tá ligado? Eu tenho uma coisa de valor. Se eu tenho uma coisa de valor, você fala, mas eu quero conhecer esse cara, tá ligado? Então, a sociedade, ela sempre vai valorizar algumas coisas. Valoriza conhecimento, valoriza energia humana, valoriza dinheiro, valoriza muita coisa. Por que que dinheiro dá certo? Porque tem mulher que valoriza isso pra caralho. E tá tudo certo, tá ligado? Ela é adulta, ela toma a decisão dela, ela tem os gostos dela, ela tem os traumas dela, e se ela acha que dinheiro responde esse trauma, fica com o véio da lancha, mano. Fica com aquele cara que você acha ele insuportável, mas ele te leva pras Maldivas. O problema é teu, você é adulto, toma suas decisões, tá ligado? Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados, que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu espero lá do outro lado, hein? Tamo junto!